Olá, eu sou Antônio Carlos Eferino, técnico em segurança do trabalho pelo Instituto Federal, autor e editor do site Segurança do Trabalho ACZ. E no vídeo de hoje, tratarei sobre a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, a PNSST, trarei os principais destaques, dando ênfase para facilitar o seu aprendizado. Portanto, vamos à videoaula. O Decreto nº 7.602, de 7 de novembro de 2011, é que trata da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, a PNSST. Portanto, é o Decreto nº 7.602 que trata sobre essa política, dos objetivos e princípios. A Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, PNSST, tem por objetivos a promoção da saúde e a melhoria da qualidade de vida do trabalhador e a prevenção de acidentes e de danos à saúde advindos relacionados ao trabalho, o que ocorre no curso dele, por meio da eliminação ou redução dos riscos nos ambientes de trabalho. Portanto, objetivos principais da PNSST é a promoção da saúde e a prevenção de acidentes. A PNSST tem por princípios. Então, quais são os princípios da PNSST? Princípio A, a universalidade. Princípio B, a prevenção. C, precedência das ações de promoção, proteção e prevenção sobre as de assistência, reabilitação e reparação. Portanto, há uma precedência para as ações de promoção, proteção e prevenção sobre as de assistência, reabilitação e reparação. Ou seja, prevenir tem precedência. D, diálogo social também é um princípio. E letra E, a integralidade também é um princípio da PNSST. Para o alcance de seu objetivo, a PNSST deverá ser implantada por meio da articulação continuada das ações de governo no campo das relações de trabalho, produção, consumo, ambiente e saúde com a participação voluntária das organizações representativas de trabalhadores e empregadores. Agora, vamos para as diretrizes. As ações do âmbito da PNSST devem constar do Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho e desenvolver-se de acordo com as seguintes diretrizes. Quais são essas diretrizes? A, inclusão de todos os trabalhadores brasileiros no Sistema Nacional de Promoção e Proteção da Saúde. B, outra diretriz, a harmonização da legislação e articulação das ações de promoção, proteção, prevenção, assistência, reabilitação e reparação da saúde do trabalhador. Letra C, a adoção de medidas especiais para as atividades laborais de alto risco também é um princípio. Letra D, estruturação da rede integrada de informações em saúde do trabalhador. Letra E, outra diretriz, promoção da implantação de sistemas e programas de gestão de segurança e saúde nos locais de trabalho. Letra F, reestruturação da formação em saúde do trabalhador e em segurança no trabalho. E o estímulo à capacitação e à educação continuada de trabalhadores. Letra G, promoção de agenda integrada de estudos e pesquisas em segurança e saúde no trabalho. Essas são diretrizes da PNSST. Das responsabilidades no âmbito da PNSST. São responsáveis pela implementação e execução da PNSST, os Ministérios do Trabalho e Emprego, atual Ministério do Trabalho, da Saúde e da Previdência, sem prejuízo da participação de outros órgãos e instituições que atuem na área. Portanto, os responsáveis, tanto pela implementação como pela execução da PNSST, são os Ministérios do Trabalho, Ministério da Saúde e o Ministério da Previdência. Cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego, atual Ministério do Trabalho, formular. Então, atribuição de Ministério do Trabalho, formular e propor as diretrizes da inspeção do trabalho, bem como supervisionar e coordenar a execução das atividades relacionadas com a inspeção dos ambientes de trabalho e respectivas condições de trabalho. Letra B. Cabe também ao Ministério do Trabalho elaborar e revisar em modelo tripartite as normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho, as NRs. Cabe também ao Ministério do Trabalho participar da elaboração de programas especiais de proteção ao trabalho, assim como da formulação de novos procedimentos reguladores das relações capital-trabalho. Letra D. Cabe ao Ministério do Trabalho promover estudos da legislação trabalhista e correlata no âmbito de sua competência, propondo o seu aperfeiçoamento. Portanto, essas competências são competências do Ministério do Trabalho. Cabe também ao Ministério do Trabalho acompanhar o cumprimento em âmbito nacional dos acordos e convenções ratificadas pelo governo brasileiro, junto a organismos internacionais, em especial a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, nos assuntos de sua competência. Letra F. Cabe também ao Ministério do Trabalho planejar, coordenar e orientar a execução do Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT. E G. Por intermédio da Funda Centro, Fundação Jorge do Prato Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho. Então, o Ministério do Trabalho, por meio da Funda Centro, vai fazer o quê? Vai, um, elaborar estudos e pesquisas pertinentes aos problemas que afetem a saúde e a segurança do trabalhador. E, dois, vai produzir análise, avaliações e testes de medidas e métodos que visem a eliminação ou a redução de riscos no trabalho, incluindo equipamentos de proteção coletiva e individual. O Ministério do Trabalho, através da Funda Centro, vai fazer também, três, desenvolver e executar ações educativas sobre temas relacionados com a melhoria das condições de trabalho, nos aspectos de saúde, segurança e meio ambiente de trabalho. Quatro, vai difundir informações que contribuam para a proteção e promoção da saúde do trabalhador. Cinco, irá contribuir com os órgãos públicos e entidades civis para a proteção e promoção da saúde do trabalhador, incluindo revisão e formulação de regulamentos, o planejamento e desenvolvimento de ações interinstitucionais, a reavaliação de levantamentos para identificação das causas de acidente e doenças nos ambientes de trabalho. E seis, vai estabelecer parcerias e intercâmbios técnicos, organismos e instituições afins, nacionais e internacionais, para fortalecer a atuação institucional, capacitar os colaboradores e contribuir com a implementação de ações globais, de organismos internacionais, portanto, essas funções do Ministério do Trabalho, que vai desenvolver através da Funda Centro. Bastante importante. Continuando. Agora, competo ao Ministério da Saúde. Letra A. Fomentar a estruturação da atenção integral à saúde dos trabalhadores, envolvendo a promoção de ambientes e processos de trabalho saudáveis, fortalecimento da vigilância de ambientes, processos e agravos relacionados ao trabalho, assistência integral à saúde dos trabalhadores, reabilitação física e psicossocial e adequação e ampliação da capacidade institucional. Então, o Ministério da Saúde B vai definir, em conjunto com as Secretarias de Saúde de Estados e Municípios, normas, parâmetros e indicadores para o acompanhamento das ações de saúde do trabalhador a serem desenvolvidas no Sistema Único de Saúde e o SUS, segundo os respectivos níveis de complexidade destas ações. Letra C. Promover a revisão periódica da listagem oficial de doenças relacionada ao trabalho. Cabe ao Ministério da Saúde também, letra D. D. Contribuir para a estruturação e operacionalização da rede integrada de ações em saúde do trabalhador. E. Apoiar o desenvolvimento de estudos e pesquisas em saúde do trabalhador. F. Estimular o desenvolvimento de processos de capacitação de recursos humanos em saúde do trabalhador. Letra G. Também cabe ao Ministério da Saúde promover a participação da comunidade na gestão das ações em saúde do trabalhador. Portanto, a comunidade também deve participar. Agora, compete ao Ministério da Previdência Social. Letra A. Subsidiar a formulação e a proposição de diretrizes e normas relativas à intersecção entre as ações de segurança e saúde do trabalho e as ações de fiscalização e reconhecimento dos benefícios previdenciários decorrentes dos riscos ambientais de trabalho. Letra B. Coordenar, acompanhar, avaliar e supervisionar as ações do Regime Geral de Previdência Social, bem como a política relacionada aos regimes próprios da Previdência Social, nas áreas que guardam inter-relação com a segurança e saúde do trabalho. Letra C. Competência também do Ministério da Previdência. Coordenar, acompanhar e supervisionar a atuação e revisão dos planos de custeio e de benefícios relativamente aos temas de sua área de competência. Letra D. Realizar estudos e pesquisas e propor ações formativas visando ao aprimoramento da legislação e das ações do Regime Geral de Previdência e dos regimes próprios da Previdência no âmbito de sua competência. E, por intermédio do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, vai realizar as ações de reabilitação profissional. Então, o Ministério da Previdência, através do INSS, reabilita profissionalmente. E, dois, avalia a incapacidade laborativa para fins de concessão de benefícios previdenciários. Competência do Ministério da Previdência, através do INSS. da gestão. A gestão participativa da PNSST cabe à Comissão Tripartite de Saúde e Segurança no Trabalho, a CTFST, que é constituída paritariamente por representantes do governo, trabalhadores e empregadores, conforme a ato conjunto dos ministros do Estado do Trabalho, da Saúde e da Previdência, portanto, a CTFST é composta paritariamente, ou seja, a tripartite é composta paritariamente por membros do governo, dos trabalhadores e dos empregadores, tripartite. Grave muito bem isso. E compete a CTFST acompanhar a implementação e propor a revisão periódica da Política Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho em processo de melhoria contínua. Portanto, essa política de saúde e segurança, ela deve ser melhorada continuamente. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse vídeo, dê um joinha. E se você quer dominar a segurança do trabalho de uma vez por todas, de maneira objetiva e didática, abaixo do vídeo irei deixar o link para você baixar e conhecer o e-book Segurança do Trabalho Descomplicada. Fruto de mais de 5 anos de estudo constante e sistemático em segurança do trabalho, eu criei o e-book Segurança do Trabalho Descomplicada, que contém os temas que realmente são cobrados em provas de concurso de segurança do trabalho, incluindo destaques, quadros, resumos e questões comentadas. Eu vou deixar o link abaixo do vídeo. Boa sorte. Lembre-se bem, quem se prepara, cria oportunidades.